Nagini, Hashi e Piu Piu da aliança da bolinha é qual mesmo? É a Asgard né se eu não me engano se eu não me engano é isso mesmo. Eu não posso ir na frente porque os caras vão me focar mas eu vou dar logo uma ultona aqui. Tome pra dentro e ulti. Toma. Ó. Uma pessoa tá impossibilitada, outra pessoa tá sem o ex, outra pessoa tá com sangue full. E ela tá apanhando aqui na encadela. Cadê? Agora a pessoa vai pegar o... Poxa, toma aqui outro então. A pessoa veio aqui pra cima de Yona, despreparada, desprotegida e morreu. E ainda tem um assassino aqui, eu vou morrer gente, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, 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 não. Ui. Caramba. Ó, tá 50 a 55. Ih, a gente tá na desvantagem, viu? Porque a coisinha tá no PJ ali. Opa. Não, porra, eu morri sem nem conseguir ultar, véi. Que merda. Ó, vou focar nessa pessoa que tá com sangue cheio aqui, o Hashi. Acho que ele é o mais forte de lá. Se a gente matar ele, o coisa acaba. Ó, 40. Nossa. Tem que matar os outros também, viu? Porque eles estão com muito... Opa. 5 pontos, velho. Tu não pode morrer não, tá? Porque se tu morrer, tu já dá os 15 pontos pra eles. Não, não. Volta, volta, volta. Quem tem que... A gente tem que matar a Sina Maciota. Se eles me matarem... Se eles me matarem aqui, eles ganham uns 10 pontos. Ó. Pronto, já era. Não, ganharam 15 pontos comigo. Porra, que merda. A gente agora tá contra Natsu, Kratos e mais uma pessoa que eu não vi, não deu tempo de ver. Então sempre quem coloca as musiquinhas nas gameplays e nos vídeos assim é a Yuna, tá? Então toma ulti, Kratos, Natsu e Priscila. Ó, acho que a gente tá ganhando aqui, viu? E eles estão mais com o negócio lá de comprar, de dano. E a gente três não tá. Alguns estão na vantagem. Eita, eu posso pegar isso aqui porque vai recuperar meu Ezo. Porra! Eu tava sem Ezo, velho. Eu nem vi que eu tava sem Ezo. Que merda. Só que a gente tá na vantagem. Deixa o cara ver, tá em mim. Eu tô no End e não matou. Sai, canalha! Toma! Ulti! Agora eu vou tentar pegar a vida aqui em algum canto em cima. Não tem. Que desgraceira. Cadê, cadê, cadê? Eu só queria uma vidinha. Nossa, safado. Ele tá aprendendo em mim pra militar, ó. Canalha. Mil vezes canalha. Ah, deixa eu por enquanto ler os comentários. Ah, aqui ele arrancando décimo terceiro. MP. Tô numa aliança aleatória. Entra na aliança do... Dos cara aqui, por... Da New Order, da Asgard, tá ligado? Do pessoal que tá no grupo do... Do WhatsApp. Eita, aqui. HK de qualidade no Kratos. Ganhamos. Sem muitos problemas. Cadê? Só entrei pra farmá-merito na Ali. Akira, dos PVP. KKKK. Tô sem Gabi. Ah, mano, eu também tô sem Gabi, tá? No meu ex agora eu tô usando a... Heroi S9. Que eu até esqueci quem é agora a Heroi S9. É a Borboleta Naxx. Eu tô usando a Borboleta Naxx. Nesse momento. Chorão. Que isso aqui? Tô tendo treta, hein? Agora vamos contra a Princesa, Bagote Horsa e Viki. Eles não têm muito poder. Então aqui vai ser mais fácil. Espero, né? Tomara. Porque daqui eu já tô falando que vai ser mais fácil. Princesa tomou o HK. É a mesma Princesa que tá aqui no MP? Acho que não. Acho que não. Poxa, quem foi que morreu do time? Ih, rapaz. Alguém morreu, viu? Tube este time aí. Eita, oita, oita. Triple kill. Eita, porra. Vou até pegar a vida deles. Peguei a vida deles. Ah, não. Essa vida é da gente. A gente nasceu nesse lado. Dei triple kill, hein? Pou, pou. Sai. Mewtwo, ó. Vagabra. Não. Vai militar também, quer ver? Toma a última. Cateorro. Sai. Eu tô sem vida agora. E os caras tão na maldade, velho. Os caras tão travando em mim pra me matar, ó. É, muita maldade no coração. Vou até ficar longe aqui. Só dando o meu... Meu ataque de mais longe aqui, ó. Respeitando o... Respeitando o cooldown. Sai. Sai. Demônio. Saiu. Ih, tô vivo ainda, viu? Eu vou terminar sem morrer. Eu vou até ficar escondido aqui, ó. Não vou não. Porque vai ter a ult. Toma a ult. Pronto. Finalizei com a ult. Agora Kang, Dona e Nagini. Dona é forte. Aqui é da minha aliança. Kang também deve ser porque tem 121 mil de poder. Tem 123 mil. E a outra pessoa tem 100k a mais. A gente tá na desvantagem em relação de poder. Opa aí, ó. A chuvinha aqui já derretendo. O êxodo do carinha. Do Hila. Toma. Opa. 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 Sai, Nagini. Toma. Ah. Nossa, eu fui pra cima do giro do cara. Eu sou muito burro, viu? Ó, tá 65 a 75. Eles estão na vantagem, porém estão com vantagem mesmo. Toma. Ult. Toma. Ih, Doninha. Tomou o ult do Akironha. Pai, Milton. Que bicho safado. Eu não posso ficar perto do giro do guerreiro, não, velho. O giro do guerreiro é muito incoerente, velho. Dá muito dano. Oxi. Aqui eu já vou morrer. Eu vou tentar só ganhar um tempinho aqui. Pra ver se eu consigo dar ult. Mas os caras tão me vendo na live. Então tá telando. Telou. Safado. Kang tá... Acho que não. Tá me telando, não. Mas porra. Adivinha o que eu tava em cima, foi? Ó, a dona tá sem vida. Eu vou travar em tu, Kang. Toma ult. Na cabecita. Toma. Ai, 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 ai. O cara conseguiu voltar, velho. Ai, me matou. 5x5. Ai, só falta matar ele. Ei, mó, digita pra ele voltar. Digita pra ele voltar, mó. Que a gente tem que matar. A gente tem que matar. 3 segundos. Meu Deus, eu tenho ult. Eu tenho ult. Eu tenho ult. Ui! Ganhou. Nossa, 5x0. Eu vou até printar. Mano, a gente ganhou, velho. Tipo... Mano, vocês viram que emocionante. Eu vou até botar essa... Eu vou até botar isso aqui na... No vídeo. Eu vou até botar isso aqui como clipada no vídeo. Tá porra! Mano, que emocionante, velho. 5... Ficou 5 pontos, velho. Não se esconda não, por favor. Pessoal da Rebem aqui, galera. Do mesmo servidor. Tui, 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 tui. Ui! Eita, tô preso. Morri. Quer ver? Sai, sai, sai. Você sai. Ai, ai. Eu tô tomando dano de alguma coisa. 10 segundos pra minha ult. Eu vou ficar aqui esperando o cooldown. Cadê? 4 segundos. A gente já pode avançar. Bora. Agora só não posso ir na frente. Porque eu quero... Eita! Já sei, ó. Eu vou pegar a vida. Porque eles vão querer me ultar logo. E vai bater na minha vida. Eita, eu fiz a mesma coisa. Porque a pessoa pegou vida e eu ulti nela. Né? Foda, né? Foi, foi no fino, pô. No fino. Quando eu pensei que ia perder assim, ficou 5 pontos pra um e 0 pontos pra outro. E tome... Ah! Mano, eu nem ulti, velho. Que ulti do capeta. Ah, o cara também é assassino esse ômega. Safado. Pilantra. Já chega o tempo, né? Isso aqui eu acho que eu vou colocar na... Vou colocar na coisa de meme play. Meme play comentada. Vou pegar aqui os comentários da... Ai, porra! Mano, que escroto. Sai. Mano, que cara forte. O ômega é forte, viu, gente? Não subestime, hein? Poxa, sai. Vai me matar mesmo, hein? Parece que só eles querem jogar. Sai! Sai! Sejam bem-vindos a quem tá chegando agora, galera. Sai, 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 sai. Ai, porra! Tá por trás. Mano, ele tá me marcando, velho. Velho, que bicho filho da puta. Ele veio por trás ali e já foi... Já tava travado em mim, velho. Que bicho fresco. Só por isso eu vou matar aqui. Toma. 10x0. Nossa, velho, que... Nossa, vocês viram isso? Ele veio por trás aqui. E aí, galera? Tão gostando do... Do PVP ao vivo? Do... Do 3x3? Ó, esses caras aqui são mais fortes, ó. Não dá não. Eles... Eles vão ganhar. Bora sair daqui... Pra... Vamos sair pra combinar com outra equipe. Aí depois, se for o caso, a gente pode continuar fazendo o 3x3. Pra... Ou pra fazer o PVP mesmo. 16 pessoas assistindo, galera. Sejam muito bem-vindos à live. São 21h45 e faltaram 40 pontos. Então a gente tá fazendo castra pra quem chegou agora de paraquedas. É... A gente tá esperando aqui pra combinar com um APT que seja duplicado e que a gente veja que vai ganhar. Então, eu dei uma pausa aqui no... Tipo, só no... No PVP mesmo de boa. Pra conseguir mais pontos, tá? Pra... Pra potencializar a glória que eu tô ganhando. Essa é uma dica pra vocês também. Se vocês quiserem fazer isso nos próximos dias. É muito importante. Quem tá chegando agora, sejam muito bem... Ó, isso aqui não é duplicado. Então a gente sai. Porque aqui a gente vai ganhar 100 pontos ou 50. Então não vale a pena. Sejam muito bem-vindos a quem tá chegando agora, galera. Tão curtindo a live? Comenta o que você tá achando. É importante pra mim. Pra saber o que vocês acham sobre. Ó, ela entrou rápido agora. Hum... Não esquece minha CC. Não, eu vou esquecer. Não, mano. Relaxa. Eu vou esquecer, não. Hum... Duplicado. Eita, a Aradia é forte, se eu não me engano, véi. Afa, a gente tem que combinar com alguém que não seja tão forte. A gente faz assim. A gente faz o PVP. A gente vê. Se a gente ver quem vai perder, a gente sai. Dá os pontos pra eles. Não! Aí se a gente ver que a gente vai perder, a gente sai. E combina com outra PT. Porque daí... Nossa, deixa eu pegar isso aqui, a Aradia. Deixa eu travar em Aradia. Porra. Pronto, travei em Aradia. Vou dar ult logo pra tirar o Ezra e o Endo. Então já vai ter menos poder. Eles são mais fortes, é melhor a gente sair. Bora sair, bora sair, bora sair. Deixa só a gente completar aqui que eu jogo também com outras pessoas do servidor. Ah, não. Ah, isso aqui também do Adeus é muito ruim. Se a gente tiver com 780 de glória e ver que não vai combinar assim, é melhor a gente pegar um que dê 100 mesmo do que... Ah, então foi princesa mesmo que a gente enfrentou aqui no coisa. Que a gente enfrentou na primeira batalha, se não me engano. Ah, pronto. Isso aqui é duplicado e a gente vai ganhar. Então isso aqui já foi... Já é ótimo. Tá porra, que útil da porra. Tu caiu? Tontontontontontont. Tum 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 Ó, agora falta 15 pontos aqui Esse cara com certeza deve ter perdido pra mim alguma coisa, velho Ele devia estar aqui no servidor e perdeu, provavelmente Duvido nada Ó, tô com ulti Mas eu vou morrer aqui, cadê? Pronto, consegui matar ainda Pronto, agora sim, gente, a gente completou aqui, ó Vou mostrar pra vocês, tá, ó Ó, glória máxima atingida Então aqui, ó Deixa eu mostrar Ó, glória obtida hoje 970 de 800 Ou seja, a gente pegou 170 de glória a mais do que o limite Então a gente pegou uma contade bem Bem superior Música 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 Legenda por Sônia Ruberti